A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, eu estive nos Estados Unidos Você sabe onde que eu estive? É incrível, eu não posso estar em todo lugar, todo momento, a qualquer hora É verdade, eu estive nos Estados Unidos na província de Londres Londres não era os Estados Unidos, não era os Estados Unidos Tá mentira, tá mentira Teacher, aqui estão a chegar sem avisar Bom dia, professor Não vale moração? Não, não, obrigado É o diabo falando Né, Ticha? Ok, nosso tema 2, círculos visual Não, professor, mas como, professor? É, 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 é Mas a gente está falando toda hora, falando de... É, é, é Mas, desculpa, professor Esse assunto aí não é para as mulheres Não é para as mulheres, não é para as mulheres Não é para as mulheres, não é para as mulheres Fala do corpo da mulher Cinco mensual Homens têm que conhecer o corpo da mulher As mulheres têm que conhecer o corpo da mulher Vocês amanhã vão ter filhas Precisam saber algumas coisas Amanhã podem ser futuros médicos Não, não é para as mulheres Ué , hoje, geralmente é para as mulheres Esse tema eu ia introduzir, mas hoje Bem, bem Jegion quer falar de outro assunto Que dizem que ам Você tem ciclo menstrual? Está bem, está ultrapassado, mas vamos falar desse tema. Só estou a adiar o tema. Algum assunto? E hoje eu estou a adiar o tema porque hoje tem um assunto que eu acho que é pontuado e é muito importante. O que é que se passa com esta turma? Por quê? Fora a Beatriz, eu estou aqui com as notas de todas as cadeias, todas as disciplinas, e as pessoas já me entregaram as vossas notas. É preocupante. Só tem número de telefone? Isso deve ser um erro da instituição. Por quê? Porque quando nós entramos na escola, eles exigiram morada, nome completo, números de telefone. Não se explica que só você tem o número de telefone. Por que é que só erraram no teu e não erraram no da Beatriz? Porque a Beatriz está com muito voz para mim. Ela não tem voz para mim. Ela não tem voz para mim. Pode ser que as notas coincidão com o número de telefone? É! Ela não tem voz para mim. 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 Agora está bom. Ultimamente, vocês... Bom dia, professor. 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 O que você disse? Bom dia, professor. É o fuso horário. Eu tinha dito na aula passada que a Mata vai ter problemas de fuso horário. Eu sabia! Eu sabia! Professor, 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 você sabe. Senhor, é DJ, não é? É DJ, não é? Já sei! Já sei! A camiseta está complicada! Já sei! Olha, é a última vez que ele deixa entrar atrasado. E já lhe disse. Vai ter que escolher. Ou estuda, ou trabalhe. Não podemos fazer um mix. Não há mais. A gente já conhece. Até eu já costumo dizer na igreja. Está complicado. Está complicado mesmo. Está complicado mesmo. E vai ficar muito mais complicado. Porque o senhor tem algumas disciplinas. É só desta vez, DJ. Eu prometo melhorar. Vai sentar. Vai sentar. Quer dizer, isso aqui nem número de telefone tem. Nem número tem. Não tem número de telefone. Temos não, meus colegas? Temos. Já viu como o senhor nem sequer as aulas vêm? Adiós, man. Ei, gente. Já estou a ver que aqui é uma puta jovem. Não gramo de mará. Só gramo de mará no meio do ano, Johnny. Nenhum. Não gramo de mará. Senhor, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Não sei o que é o que é. Não sei o que é isso. Apesar de... Oh, senhor DJ. Apesar de ele ter chegado no meio do ano, já conseguiu assistir mais aulas do que tu, que está aqui desde o início do ano. Exatamente. Sem mesmo perceber português, Johnny. Exatamente. Eu não sei o que é português. É porque quando eu entrei, eu não recebi português. É porque quando eu entrei, ele falou uma cena tipo Ah, mãe, mu. Eu não sei se é ou não. Aquele telefone está a estragar o vídeo. É complicado. Ok, ok, senhor DJ. O senhor é um dos piores da turma. As disciplinas que o senhor nem nota tem, tem velho. Não, não, não. Tá bem. Aí devem estaleirar aqui. Eu, pelo menos, sou migrante que serenidade. Que serenidade. Tá bem. Deixa ela lá. Não, não, não. Professor, eu não gosto. Todos os dias a gente quando chega tem que falar. Se não é bem, outro dia. Se não é bem a minha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Sai, amor. Sai, sai. Sai. Tá bem. Ok, senhor. Eu hoje estou muito boazinha convosco. Porque recebi notícias do hoje. O senhor também já não reclama de faltas fora do senhor DJ lá. Reclama de presença. A presença conta muito. Uma vez que vocês têm sido muito participativo nas aulas. Eu decidi dar uma mãozinha. Aperta de um empurrãozinho para o exame. Sim. Então, vá ver uma juvinha pro exame. Tietchan, eu gravo a mim do Tietchan. De serenidade estava a dizer que Tietchan é uma professora que não dá pra ser nossa professora. Mas na verdade, Tietchan dá pra ser nossa professora. Tietchan, eu não tenho nada para ser hermã buta. Tietchan. Tietchan, tietchan. Tietchan, tem esse palha com gosto? Molega, colega não gosta. Molega não gosta. Mas, aqui ou seja, doutor? Burgosinhas, senhor DJ, pode sentar. Então, vá ver um empurrozinho. Mas esse empurrozinho não é um empurrozinho à toa. Esse empurrozinho vai custar uma resposta. O que quer dizer que cada um de vocês vai ter que responder a uma pergunta que vai ser feita pelo colega, dependendo da resposta, aí tem nota para o exame ou não. Fora a Beatriz, a Beatriz responde se quiser. Professora, podem ser questões da Bíblia? Depende da pessoa que lhe vai fazer a pergunta. Então quem tem inimizades, convém fazer amizades já, convém fazer as pazes já, porque se o senhor inimizade... Se o senhor inimigo for a fazer a pergunta, pode ser fechado. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Estamos de acordo? Está bem, senhor. Começa a conseguir. Começa a conseguir. Faça uma pergunta aí. A sua resposta é nota para o exame. É o pai da cena que tem a ver comigo, sr. É comigo. Não pergunta outra cena além de mim, sr. Vamos lá. Uma pergunta. Tem que ser uma pergunta também bem feita, porque a pergunta também tem nota. Ele é a terceira idade. Não pergunta nada. Da terceira idade, tem que ser agora, no século XXII. Não sei como me tem. Ai, maravilha. Eu sei que eu também não fui. Aleluia. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E aí que século está gostando? 21, títio. Eu sou de Deus, está no século XXII. Não sei. Não sei. Tá bom, faça uma pergunta aí. Eu disse para fazer do século XXII, porque um gás já está adiantado para os políticos. Ah, não sei. Que diabo. É, tá aí, senhora. Faça uma pergunta aí. Pode ser das aulas passadas. Vocês, aulas passadas, tiveram uma aula com o professor. Qual foi o tema? É, sensibilidade. Pode ser uma pergunta de aula passadas. Pode ser uma pergunta de cultura geral. Pode ser uma pergunta de geografia. Pode ser de biologia. Qualquer. Responda lá. Você é como não fala muito, né? Diz que é inteligente. Diga lá, por exemplo, quantos anos a professora tem? Você é o professor Geraldo. É uma coisa, não é uma coisa geral. Essa aí é uma ninfaça que eu não vou responder. É uma pergunta que tem que ter a ver com as aulas. Ajuda a ideia da pessoa dele. Nós queremos saber também. Isso podem saber, mas não tem nada a ver com a aula. Faça outra pergunta. Essa fica bom ao final. Ela vai imaginar uma cena abstrata aqui. Abstrata, abstrata, abstrata. Vamos embora, vamos ouvir. Ok, ok. Colega. Ok, não precisa fazer a pergunta. Faça a pergunta aí. Também vai demorar. De seriedade. Deixa, deixa, tá vendo? Qual é o nome que prefere? Porque aquele de registro também não prefere. Faça a pergunta. Daqui a pouco os dois tem zero. Eu gostava de saber se algum dia você já se masturbou. De seriedade. De seriedade. De seriedade. De seriedade. De seriedade. De seriedade. Qual é o problema? Valeu. Por que eu não vou te falar nessa aula aqui? Alguma, mas nunca. Em nome de Deus eu nunca fiz essa coisa. Essa aberração. Eu não tenho problema de dizer. Eu não tenho problema de dizer. Eu não tenho problema de dizer. Eu precisava muito tempo eu mesmo a sobrada. Eu não tenho problema. Porque eu alivia muito as stress. Vocês dois ainda estão na porta-bamba. Essa é a pergunta, não é a resposta. Aqui, senhora viajante. Faça uma pergunta. Eu vou escolher alguém para fazer a pergunta. Eu quero fazer a pergunta ao pastor. Ai meu Deus. Pastor, eu quero fazer uma pergunta sobre stress. Tá amarrada. Sobre cesso não. Cesso não. Cesso não, minha filha. Cesso não. Mas qual é o problema? Sexo não, em nome de Deus. Qual é o problema de falar de sexo? Teu pai não é pastor? Ele é pastor, grande pastor. Então, como é que eles te fizeram? Tá amarrada essa menina professora! Tá amarrada! Menina, o que você tem nessa tua casimunha? O que você tem aí? Vamos fazer uma oração, feche os olhos! Feche os olhos! Professora, essa questão é anulada. Sexo não! Se não é lá atrás, escolha o que você vai fazer. Vou perguntar à Ticha, mesmo. Ticha! A professora é que vai me dar a nota. O que é que preciso para ser um homem cheio de dinheiro? Quais são as boladas que nós temos que fazer? Ah! Para ter dinheiro? Sim! Depois de estudar, começas a trabalhar, formas, tens um grande doutor com um grande diploma, dependendo de onde for, pode ser PhD ou então termina só na licenciatura, mas com diploma já tens o teu emprego garantido, ou então formas a tua própria empresa. Não dá para fadar isso tudo aí sem estudar. Não dá! Muitos tentaram. Muitos tentaram. Só não posso citar o nome, mas todos acabaram mal. Dinheiro fácil vai fácil. Dinheiro fácil. O melhor é que é feito com suor, sacrifício, gasta-se a vontade. Estás em paz. Apenhas sono em paz. Não tens ninguém na tua porta. Vocês têm estado a ver nos noticiários, as pessoas têm estado a morrer sem saber porquê, estão no semáforo, são baleadas, são presas outras. É porque dinheiro fácil. Dinheiro que não traz problema é este aqui. Estás aqui sentado, amanhã vais à universidade, escolhes um curso que é compatível com aquilo que são as tuas ambições, ou formas a tua empresa. De negócios. Mas a senhora falhou na pessoa. Falhei na pessoa. Mas não pode mudar, é jovem. Não pode mudar. Eu com que disciplina? Nenhuma. Agora outra pergunta. É essa, senhora, é essa, senhora. Eu quero fazer uma pergunta para a Beatriz. Não, a Beatriz está de fora, né? É batom, a Beatriz. Mas a gente vai responder. Vai responder depois. Tá bom, Dayana. Não faz a ela. Quem é Dayana? Quem é Dayana? Padocas. Não tem Dayana. Não, desculpa, confundi o teu nome. Não queremos se desculpar. Você faz uma pergunta. Eu queria saber quais são os prejuízos que a gravidez precoce pode trazer. Coloca! Você está grávida. Não, Dayana, você está grávida. Não. Você está grávida. Não, você está grávida. Por isso que ela estava grávida. Você está grávida. É que ela é experiente. É experiente, né? É, sabe? O que é gravidez precoce? Eu saber. O que é gravidez precoce? Você é marica. A gravidez precoce... Mas tu não pode responder a tua pergunta. É a Doca. O que é a Doca? A Doca não sabe. Sabe, Doca? Eu posso responder. O que é gravidez precoce? É a gravidez que provoca com o mição. E você está todo o tempo a coçar. Gravidez precoce. Mas ele teve gravidez precoce. Acertei? Aí. Estou atrás de você. Precoce. Aí, o que é gravidez precoce? Precoce. Gente, eu, a saber que gravidez precoce... Seria uma situação de a mulher estar grávida antes de estar preparada para ser mãe. Exatamente. Gravidez precoce. Já teve outro valor. Mas essa aqui é de onde? Já passou. Essa aqui é de onde? Essa aqui é de onde? Essa aqui é por andense. Já faça o exame. Essa aqui é por andense. Exatamente. Essa aqui não pode ser. Pergunta. Resposta. Não, professor. Não foi. Sua colega perguntou. Ela foi com o pé. Ele já definiu o que é gravidez precoce. Qual a pergunta que eu fiz? Já definiu gravidez precoce? Aquela que se tem antes do tempo. Uma mulher não preparada, como eu ouviu o seu caso. Eu soube. Ih, a que as pessoas já estão preparadas? Eu sou preparada. E a que as pessoas já estão preparadas? O que pode acontecer? Quais são as consequências de uma gravidez precoce? Uma vez que uma gravidez precoce é aquela que acontece antes da mulher. No período é que a mulher não está preparada muito cedo, para bem dizer, uma mulher de 14 anos, por exemplo, muito cedo. Quais são as consequências desta mulher que ficou grávida antes do tempo, antes dela estar preparada para ser mãe? Quais são as consequências dela estar grávida cedo? Essa pergunta vai para mim, professora. Posso responder? Pode. Um dos problemas, por acaso eu passei por isso, me explicaram que eu não podia ficar grávida cedo, porque curia risco de no parto eu e a criança perdermos a vida. Então você não pode falar? Então eu vou ver que você está viva. Mas você estava falando muito. Eu posso só responder a partir de 40 valores. Não. Não, isso é lá no teu país. Isso aí não usado. Mas pode levar? Há mais alguém queira acrescentar para além de morrerem as duas no parque? Sim, sim, vai precisar. O quê? Ela vai ao curandê, por isso está sério e inteligente. Você vai expulir? Sim, vai expulir! Você vai expulir? Sim, eu acho que ele não está aqui na sala. Há alguma contribuição para a gravidez precoce? Não sabe. Posso falar? Pode. A gravidez precoce retarda a nossa vida. É entendido. Sim, se tu és... Tua professora! Não, eu estou a dar o exemplo. Tu és seu suzeito. Se tu és pequena... Suzeito que eu sei. Tu ainda não estás preparada para manter o filho. Suzeito é suzeito. E tens o filho retarda a tua vida, mal da escola... Mata! Mata! Molega! Ele está representado! É o resultado da linguagem que vocês estão no museu. Nós... Não, não é por parnalação. Nós não estamos, não. É influência, professor! É influência. É muita influência na parte de trás. É o Brasil, aqui é o Uruguai. E tu atrasas muito... E já dissemos, não é tu a professora. Não atrasas a tiadas. Atrasas a tua vida. Para a gente estudar. Para a gente estudar. Para a gente estudar. Não faz muita coisa. E às vezes... A partir do momento, uma mulher... Uma criança... Tem um bebê. Uma outra criança. Para ela cuidar dessa criança não são seis meses. Ela vai ter que acompanhar a criança. Então, naquele período todo, ela deixa de ir à escola. É um atraso. É sempre a segurança. É verdade. Tem como morrer a ir à China... Nós devemos obedecer todas as nossas fases. Fases de bebê ser bebê. Gatinhar, gatinhar. Jogar bola, jogar bola. Ir à escola ter brincadeiras. Nécas, matá-cozana. E por aí, adiante. Nós temos que passar por todas essas fases. Para quando crescermos, termos aprendido muito. Vocês reparam? Aqueles senhores de idade. Com cabelos brancos alguns. Hoje em dia, a gente se cruza com eles nas discotecas. Numa boa. Como se fosse o último jovem. Deixar a mulher em casa. Aquilo ali é consequência de ter saltado uma fase da vida dele. Ah, sim. Temos um exemplo para tu aqui na sala mesmo. Aqui na sala. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Hoje as crianças estão a estudar, eles também estão a estudar. Sabe, deu uma fase da vida dele. Pastor, pastor. Um dia quero levar vocês dois para ir lá comigo na Cadeira. Em nome de Deus. Está amarrado, meu senhor Padreira. You are a Marine. Não, não vou conhecer a discoteca. Não me leva para o que vocês se ouvirem. Tu, tu aí. É uma bebê. É uma bebê. É uma bebê. É uma bebê. É um intervalo? É um intervalo? É um intervalo. É um intervalo. É um intervalo. A gente pode aproveitar para praticar a inglês. Ô, eu sou... Não, muito obrigado. mộtический olun. Obrigado.